E aí, comprou o CO de A3 e quer fazer a primeira retrofit, a primeira instalação de acessório no CO de A3, que é muito legal e 99% das pessoas fazem? No caso, esse retrofit é a questão de instalação das pedaleiras de aço inox, e é claro, eu vou mostrar aqui para vocês tanto a instalação quanto também o link de onde eu comprei com o melhor custo-benefício para que você também possa comprar. Então vamos lá, lembrando que as minhas pedaleiras de aço inox, eu já tenho elas há 5 anos, então eu consigo mostrar aqui para vocês como realmente elas são de qualidade, elas já estão meio judiadinhas, porque são 5 anos de uso, mas é importante mostrar aqui para vocês a qualidade de um produto de boa qualidade, realmente com bom custo-benefício. Então, aqui nesse vídeo eu vou deixar já disponibilizado na sequência para vocês, mostrando e ensinando como faz a instalação. O pedal do freio é o mais fácil de instalar, o pedal do acelerador dá um pouquinho de trabalho, e esse daqui que é o descanso de pé, o que mais dá trabalho e mais o pessoal tem dúvidas, ou não entende ou não sabe como é que instala, então vou deixar aqui na sequência para você. Mas antes de você assistir a sequência de instalação aqui dos pedais de aço inox, lembrando vocês, deixa o seu like aí, fortalece a gente, isso aqui é um tipo de conteúdo que poucas pessoas fazem no YouTube, e é óbvio, não vai cair seu dedo de apertar aí no like, e também se inscreva no canal para receber mais informações e mais tutoriais aqui do canal Nobre Motorsport, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui na sequência para vocês a instalação, tudo no passo a passo para que vocês possam aprender do zero, e instalar as pedaleiras completas aí no seu carro, tá? E lembrando, primeiro link aqui na descrição do vídeo, e eu vou tentar deixar no comentário também para vocês, para que vocês possam comprar do mesmo vendedor que eu comprei, tá? Que entrega com qualidade e, obviamente, né, com essa qualidade igual do meu aqui. Beleza, pessoal? Então segue aí a instalação, os dois mais fáceis para vocês poderem aprender, e depois eu vou para os dois mais difíceis para vocês, tá bom? Já lembrando, conteúdo exclusivo do canal Nobre Motorsport, então para quem quiser aprender, muito importante, deixa o like, se inscreve no canal, primeiro canal, e o único que faz esse tipo de conteúdo, ensinando para vocês, tudo no passo a passo, o único canal de verdade que ensina mesmo, tá? Então deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Bom, iniciando, o do freio aqui, ele é muito simples, ele já vem, no caso, né, com os buraquinhos aqui, né, para serem encaixados aqui nos dois furos originais, então o do freio é muito simples, é só você encaixar ele aqui por trás, e empurrar que ele já encaixa, tá? Não tem muito segredo, não tem muita dificuldade, é só fazer isso e já era. O do acelerador, ele é um pouco mais chato, tá, pessoal? Por quê? Porque o do acelerador, a borracha, é muito justa, até para tirar ele é difícil. Deixa eu ver se consigo tirar ele daqui, para poder mostrar para vocês. E o do acelerador, também, muita gente, acaba tendo um trabalho maior, para poder instalar, por ele ser tão justo, e ser tão complicado. Bom, o do acelerador é essa borracha aqui, tá? Aqui dos lados dele, ó, ele tem esse acabamento, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente encaixa. Então, em geral, eu coloco ele de baixo para cima, tá? Eu encaixo ele, a partezinha aqui em cima primeiro, e escorrego ele para ele encaixar lá. Então, espero que vocês consigam enxergar. O que eu vou fazer? Vou encaixar aqui a parte de baixo primeiro, e encaixar na parte de baixo, a gente escorrega ele para cima, para poder travar ele aqui no pedal do acelerador. O meu está mais fácil, porque o meu já tinha instalado, desinstalado algumas vezes, então já está mais fácil de encaixar. Mas é sempre bom aqui nas laterais, vocês conferirem, tá? Para ver se a borracha entrou por trás do acabamento do pedal. Agora, por fim, a gente vai para o mais chato de todos, para o mais difícil do descanso de pé, tá, pessoal? Então, vou virar a câmera aqui para vocês, para vocês poderem enxergar melhor aqui junto comigo. Deixa eu confirmar aqui se está em foco, está em foco, beleza? Então, assim, existem duas formas, tá? Para vocês poderem instalar aqui o do pedal, né? Ou do descanso de pé, no caso. Uma, que é a mais difícil, que eu não costumo recomendar, que é desmontar a alavanca aqui, né? No caso do capô, desmontar essa lateral inteira para poder remover ele. Só que é mais fácil você ter acesso para poder soltar ele. A segunda forma, que é a forma que eu faço, eu puxo o acabamento, afasto ele aqui. Aqui atrás, vocês vão ter um acesso muito ruim de poder enxergar, mas tem duas travas, tá, originais. Vocês empurram essas duas travas para o lado, para poder soltar. Então, deixa eu tirar aqui, que eu mostro para vocês onde é que é as travas, tá? Eu vou usar o auxílio daquelas chaves plásticas, porque ajuda bastante para a gente poder remover. Essas chaves plásticas aqui sempre são uma mão na roda. Então, quem não tem, compra, porque isso aqui é barato e isso aqui sempre ajuda, tá? Eu encaixei ela ali por trás, só para ela fazer uma leve pressão para facilitar de a gente soltar. Um, a gente já conseguiu soltar, agora o outro também já conseguimos soltar aqui. Agora já está mais fácil, né? É só a gente puxar para frente o pedal. Acho que ainda tem uma presilha que ainda está presa aqui, peraí. A gente vai jogar aqui para dentro, para facilitar. E pronto. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem essa presilha que vai engatada aqui na lateral, né? As presilhas que vão engatada na lateral aqui, ó. São chatinhas de encaixar essas duas presilhas aqui e essa daqui. Aqui é onde vai passado as presilhas, as outras presilhas que eu falei para vocês. Então, aqui, ó. Um buraco de uma presilha lateral, outro buraco de outra presilha lateral e aqui embaixo, né? Essa outra presilha. Então, vou colocar aqui do lado para vocês poderem enxergar. A presilha lateral e essa presilha lateral são essas duas aqui. Essas duas abas. E essa daqui vai nesse buraco aqui de baixo, tá? Então, o jeito certo de ser encaixado, no caso, é ser encaixado de lado assim, ó. Vocês vão encaixar para o lado puxando, para o lado motorista. Então, para a gente poder encaixar, a gente tem que pegar essas travas, acertar os buracos aqui, porque se a gente não acertar eles aqui, elas não encaixam, tá? A gente não consegue encaixar e aí fica mal encaixado, que muita gente... Eu peguei muito carro com isso aqui mal encaixado e além de ficar mal encaixado, é feio. Então, normalmente, eu puxo esse acabamento. Primeiro, encaixo ela aqui, né? No local certinho. Então, encaixou de lá para cá. Confere aqui atrás se as travas já estão no local certo. As travas estão no local certo. Vocês vão empurrar para frente para travar o descanso de pé. Infelizmente, isso daqui é uma instalação que é mais no tato do que olhar. Eu prefiro instalar assim, porque dá menos trabalho do que a gente ter que desmontar essa lateral toda. Bom, finalizada a instalação, aqui do descanso de pé, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai encaixar essa capa de volta por cima aqui do acabamento lateral. E muita gente também não faz isso, né? Então, usa a chave, o auxílio aqui da chave de plástico para a gente poder encaixar. Então, descanso de pé. Está bem preso, ó. Bem preso. Encaixadinho bonitinho. E sempre lembrar de encaixar essa parte lateral aqui de volta no lugar, porque isso aqui também ajuda ele a ficar bem preso lá. Tá bom, pessoal? Então, é assim que se instala os pedais. Espero que vocês deem um gostado. Espero que vocês tenham aprendido. e espero que eu tenha ajudado vocês. Para quem quiser mais dicas, aqui é no canal Nobre Motorsport, o único do Brasil com esse tipo de conteúdo. E é claro, só deixando claro para vocês, além de ser o único do Brasil, deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal. E quer aprender sobre coaching? Primeiro link aqui na descrição, galera. Tchau, 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 tchau.